Amigos, tenho escutado muito sobre a formação, sobre o tipo, o estilo, como é este ou aquele menino que vem da base, especialmente da base do Grêmio. Tenho escutado muito informações, definições sobre este ou aquele jogador. Sobre o Jonathan Robert, por exemplo, eu fui atrás e já expliquei aqui que ele não é um jogador de lado, ele é um jogador de meio, e até de meio mais pelo lado esquerdo. E até jogou pela direita quando fui para substituir o Patrick, aquele outro menino que está entregue ao departamento médico. Bem, agora eu quero falar sobre o Sarará, este jogador também da base do Grêmio que se diz, olha, este é um volante que tem as características do Thiago Santos. Alto lá, fui atrás, vamos saber se é realmente isto que acontece. Se o Sarará é o jogador que mais se aproxima em características ao volante Thiago Santos do Grêmio, que chegou, e por ser um atleta que atua de forma mais defensiva, com mais solidez, que dá mais segurança ao sistema defensivo, caiu nas graças do torcedor. Antes de apresentar o Sarará para vocês, depois de ter conversado com colegas dele, com colegas da imprensa que viram o atleta atuar, e também com pessoas que têm ligação direta com a observação das categorias de base, não só do Grêmio, de todos os clubes, acompanham, portanto, todas as movimentações, eu vou dizer para vocês que características tem o atleta Sarará, e vocês saberão se ele está próximo ou não de ser o Thiago Santos, ou é mais um equívoco, como está sendo na definição do Jonathan Robert. Antes, no entanto, eu preciso te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito no canal, te inscreve, faça a sua inscrição no nosso canal. Compartilhe o canal com seus amigos, dê aquele joinha, venha para cá, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de perguntar, de saber, eu já disse outro dia que eu não gosto de conviver com a escuridão. Então, eu ouvi falar sobre o Sarará, de que ele é um atleta que tem as mesmas características do Thiago Santos, e que está mais próximo para substituí-lo. O Sarará é um jogador da base do Grêmio. Isto foi o que eu ouvi falar. Eu vi rapidamente algumas partidas dele, até não me detive muito. Mas eu fui em busca de quem o acompanha, de quem sabe, de quem acompanha jogos da base, de quem gosta de futebol, e entende de futebol, que é fundamental. E a resposta que eu recebi não corresponde com essas observações que saem de quem afirmou que ele é um jogador que está próximo do Thiago Santos, com o estilo do Thiago Santos, e até do Grêmio, se ouviu isso aí sim, se ouviu esta observação. Ele é um jogador diferente do Thiago Santos, por tudo o que eu ouvi, e eu ouvi pelo menos quatro ou cinco pessoas. Ele é um jogador que tem muita qualidade. Ele não tem as características do Thiago Santos. O que mais se aproxima do Thiago Santos, e aí eu recebi ainda uma outra informação de duas ou três pessoas, o que mais se aproxima do Thiago Santos na base do Grêmio é o Ronald, e que ainda tem outras características, mais completo. É um jogador que tem mais técnica, mais habilidade, um jogador que pode oferecer muito mais contribuição para uma equipe do que simplesmente aquele volante, chamado de volante brucutu há um tempo, aquele volante protetor, o cão de guarda, como está se dizendo aí, com relação ao Thiago Santos. Portanto, meus amigos, o Sarará não é o jogador da base que mais se aproxima do Thiago Santos. Quem mais se aproxima do Thiago Santos, e tem outras características para melhor, o que assegura que aí virá sim um bom jogador, é o Ronald. Como disse, eu fui buscar estas informações com mais uma pessoa. Conversei com treinadores, conversei com adversários do Sarará, que já enfrentaram este jogador, e também enfrentaram o Ronald, de observadores, de quem gosta de futebol e conhece futebol. Está aí mais uma contribuição que estou dando para quem discute e ouve falar sobre um ou outro atleta, e já sai a repetir as características deste ou daquele jogador. Um abraço. E aí E aí E aí E aí